...e enviou no caderno. A gente fez. Então, a gente seguiu. Sim, sim. Vamos ver se é que os olhinhos da faixa. Sim, sim. Vamos ver se é que os olhinhos da faixa. Tá bom. Já fechou. Tá bom, tá bom. Tá bom, mas se eu gostaria que primeiro falasse com a presidenta da cidade. Depois... Você vê. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Senhor Presidente, o que é que se passa aqui? Senhor Presidente, o que é que está a acontecer? Senhor Presidente, o que é que está a acontecer? Senhor Presidente, o que é que está a acontecer? Não, deram um vez, fechamos. Não, eles não estão a levar. Chegou agora um caminhão, eles já meteram os kits no caminhão. É um caminhão ajustado. A matrícula está aqui, cara. Está aqui um ajuste. É um conforto, é um conforto de manienado. É um conforto de mania com a javela. Não, ela é muito nada. Fechou agora! E eu não vou dar nada com o que eu quero dizer. Não quero andar aqui, não quero desmais de tudo. Eu não quero dar nada com o que eu quero dizer. é o vocal da CNR mande-lhe vir para falar com você eles disseram que não podem falar consigo se quiserem que o senhor que venha para cá Eu acho que há muita falta de respeito aqui, disseram que se ele quiser que venha aqui. Sim, se ele quiser que venha até aqui, até a noite. Vamos lá embora, pá? Bom, 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 bom! Vamos no gol! Vamos lá! Adeus deles! A partir do domingo, a partir da quarta, a partir do domingo, a partir da quarta, a partir da quarta! Aquele que não seja excepcional, que não seja excepcional, que não seja excepcional, que não seja excepcional! Vamos lá!